Olá, amigas, olá, amigos. Mais um papo temático. Hoje nós queremos abordar a questão das mudanças climáticas. Um assunto que tem tomado conta dos noticiários há algum tempo e agora com mais evidência, em cima dos últimos relatórios, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre os Impactos Climáticos, que é uma organização que tem feito um estudo, foi criada por Bernie Brown e fundada em 1988. Isso tem sede em Genebra e agrega diversos cientistas que têm se dedicado a estudar a questão dos impactos que as mudanças climáticas causam no planeta. Uma das defesas é exatamente a questão do impacto humano nesse processo. E há uma controvérsia bastante grande nesse sentido, que alguns afirmam que isso é apenas uma jogada política, com interesses políticos, outros respeitam alguns estudos científicos nesse sentido. A questão, eu mesmo me envolvi já há algum tempo atrás em algum debate aqui na Unisul em curso de jornalismo, onde a gente fez uma fala com respeito às questões ambientais e foi abordado esse assunto, inclusive com a participação também de estudiosos nesse tema, e que dentro desse mesmo debate houve essa diferença de opiniões quanto à interferência humana está causando os problemas das mudanças climáticas. O fato é que existem eventos cíclicos no planeta, como em toda a vida, ela é feita de ciclos, e nesses altos e baixos a Terra tem sofrido suas transformações. O que eu queria abordar é o seguinte, eu particularmente acredito que com certeza o impacto da questão humana no processo é extremamente relevante e determinante na questão das mudanças climáticas. através do modelo que a gente tem vivido, exploratório, e está aí, todos os estudos mostram que a gente chegou no limite da exploração dos recursos naturais do planeta, em função da grande população que temos hoje, esse assunto é bastante polêmico, mas a gente não pode excluir, no meu ponto de vista, esse impacto, haja visto que toda a nossa evolução está baseada no consumo dos recursos naturais, e esses recursos naturais são finitos, diferente do que era imaginado algum tempo atrás, seja por desconhecimento ou até por uma falta de atenção no processo global. A gente tinha referências locais e poucas referências globalizadas, mas agora, com esse fenômeno da globalização, principalmente pelas vias da internet, o mundo se tornou uma coisa só, e esse conhecimento se tornou também palpável a qualquer uma dessas regiões. tem uma teoria do aquecimento global, que está incluso dentro dessa discussão, e do congelamento global. Mas, para mim, tanto faz, como já me referi nessa fala que eu fiz lá no Unissu, para mim pouco importa se é o aquecimento ou o congelamento que vai nos afetar. Também, dentro dessa ocasião, tivemos a fala de um profissional da área de fenômenos marítimos, que abordou a seguinte teoria. O aquecimento global, ele provoca o aquecimento dos mares, no caso, independente de se é um reflexo humano ou não, mas a própria incidência do sol sobre a terra, nesses fenômenos cíclicos, ele provoca uma coisa que é o aquecimento dos mares, e existe, entre os oceanos, uma correia marinha, não as correntes marítimas, as correntes marítimas estão presentes em todos os oceanos, mas existe uma correia marinha que ela realiza a troca do calor e o frio dentro dessa corrente. Ela é alterna e que faz o equilíbrio da temperatura do mar. O fato é que, se houver um aquecimento extremo ou até um limite, que possa interferir na corrente marinha, o que se prevê é que o planeta, parando essa corrente, como não existiria mais essa alternância entre o frio e o quente, ou com a equalização das temperaturas dos oceanos, haveria a parada dessa correia marinha. E esse fato, se ocorrer, de fato, e tem se registrado o aumento da temperatura dos mares, e aí, então, ocorrendo um fato nessa dimensão de que chegue a um limite de realmente cessar a corrente marinha, o que ocorreria seria um congelamento de todos os oceanos e automaticamente todo o planeta. Então, a questão é bastante profunda, independente de correntes, de pensamentos, que a gente deva perceber que a gente está inserido nesse contexto e que estamos nos aproximando de alguma coisa que pode mudar radicalmente a vida na face da Terra. E é nesse contexto que a gente deve refletir. Toda a possibilidade que isso tem causado já, os mares já têm aumentado, o digelo tem provocado esse aumento no nível dos mares e a gente tem observado aí muita notícia a respeito do digelo nos polos e que tem ocasionado já esse aumento no nível dos mares. E, às vezes, quando se fala em alguns centímetros na elevação do nível dos mares parece ser insignificante, mas não é. porque um aumento no nível do mar afeta as nossas áreas costeiras diretamente. Agora, recentemente, até vi um questionamento do jornalista aqui de Santa Catarina, que é o José Pereira, quanto a questão vinculando uma notícia de que o mar estava se elevando e ele questionando um projeto que existe em Florianópolis, especificamente no litoral das praias, com a questão do alongamento da área de areia, que é um projeto de interferência humana, tentando dar mais espaço de areia na faixa litorânea. Então, ele questionava isso, se, de fato, existe essa previsão de aumento do nível do mar, o que resolveria essa obra na questão de tentar aumentar a faixa de areia no litoral. Só para dar um exemplo do que pode, de fato, acontecer. Então, a gente defende que todo o esforço a nível de preservação, seja ela na questão das florestas, seja ela na questão do próprio atmosfera, com a nossa poluição atmosférica, que é bastante grande e tem crescido muito. Então, todos os esforços que têm sido feitos dentro desses acordos têm relevância com essa história. Por exemplo, os acordos e os tratados que têm sido feitos é para mitigar o efeito desses fenômenos que podem nos afetar para todos. E assim, eu penso que é fundamental que nós mantemos esse foco em tentar melhorar o nosso conceito do que é viver sobre esse nosso planeta e diminuir a nossa pegada ambiental nessa questão dos recursos naturais. Para isso, existem várias coisas que estão contribuindo para isso. Ou seja, a própria tecnologia, eu acredito que possa reverter em grande parte essas questões dos nossos costumes e hábitos na questão dos recursos naturais. Haja visto aí as próprias novas tecnologias que dizem respeito à questão da geração de energia, a utilização de eliminação das fontes dos combustíveis fósseis que são extraídos do nosso planeta e utilizar a nossa energia gratuita que é a energia solar ou eólica. E eu ainda vou além, eu acredito que é muito mais importante que nós pensemos em alguma coisa integrada entre todas essas tecnologias possibilitando não de novo um modelo concentrador mas sim uma geração de sustentabilidade ou seja quanto mais nós tivermos tecnologia mais a possibilidade de nos tornarmos autossuficiente tanto a nível global como a nível pessoal e é essa que eu defendo que a gente passe a pensar na micro geração de energia para falar nessa questão para que se possa não ter também algum impacto como já eu percebo essas grandes fazendas de painéis solares existiam estudos também que dão conta de que esses imensos espaços com essa área de reflexão que esses painéis provocam também causa um impacto na atmosfera seja pela reflexão desses raios solares retornando à atmosfera e que teoricamente provocariam um aquecimento do clima bom então é isso eu acho que a gente precisa pensar muito a respeito e eu queria abrir essa possibilidade dentro desse papo temático de a gente estar discutindo um pouco disso e que cada um de vocês pudesse manifestar a sua opinião tanto para um lado como para o outro nos abastecer dessas informações e provocar esse debate que é esse o objetivo desses papos temáticos é isso eu não quero me alongar porque a proposta aqui é que a gente faça só essas chamadas para posteriormente a gente então estar criando novos programas onde vai ter uma interação com outras pessoas para que a gente aborde esses temas eu fico imensamente grato se vocês colaborarem aí curtindo se gostaram é evidente se não gostaram também pode dar um dislike e deixar o seu comentário lá a respeito isso tudo nos ajuda isso tudo faz com que a gente motive novas produções e assim a gente crie também de repente aí uma comunidade abordando esses temas se gostou e quiser receber as notificações é só no sininho e marcar para receber os vídeos quando a gente postar basicamente é isso eu fico aqui na expectativa de que a gente possa estar contribuindo de alguma forma nesse processo muito obrigado paz e luz para todos e vamos em frente e vamos em frente